E aí MúsicaHolics! Fala meus viciados em música, tudo bom galera? Marcos aqui, Isaac, nós somos a dupla tarraxa e vamos falar de True North, o álbum mais recente de uma das bandas mais lendárias do rock pop. Dos anos 80, clássica banda aí, né? O Ahá que não lançou desde 2015, então vamos falar aqui de True North, mas antes deixa o like que ajuda a recomendar o vídeo na plataforma. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se no canal, uma-me inscritos aí, nos ajudem nessa meta aí, você gostar desse conteúdo e cara, você que confere, além de review como a gente tá fazendo, react, news, curiosidade, falamos de todos os festivais, temos vlog também, muito mais aqui, muito mais. Exatamente, e os links nem na descrição das nossas outras redes sociais e também, claro, o álbum dos caras no YouTube, na lista deles e também lá no Spotify. Vamos começar com a primeira faixa, I'm In. Que foi a primeira single para este álbum, saiu há três meses atrás, se eu não me engano, faz três meses atrás, ela tem clipzão. Cara, o que eu vou dizer dessa música? Essa música tem toda uma vibe, não só ela, mas tem toda uma vibe orquestrante. Sim, muito sopro. Eles lembrando as raízes norueguesas da banda, né? Pra quem não sabe, a banda é norueguesa, então tem toda aquela vibe mesmo. Cara, é uma música que abre muito bem. Se eu não tô errado, só o vocalista tem que ter a mãe de outro país, né? Não sei se é americano ou se é inglesa. Eu acho que é inglesa. Sim, é alguma coisa assim, eu vou confirmar e vou botar na edição. Mas, cara, é muito bom ver que eles não deixaram igual a Aurora. Também tem um jeito da Aurora aqui. Não, eu vou falar mais pra frente, tem uma faixa que me lembra muito a Aurora, eu vou falar mais pra frente. Eu acho que é Flores também. Mas essa música, ela abre muito bem o disco, o clipe já dá toda aquela vibe de mar, cara. Nossa, começando com a capa é linda, aquela coisa do mar, você se sente... Tem a coisa do Paulo Norte mesmo. Sim, você se sente... Todo esse álbum. Transportado a uma vibe mesmo. Cara, é magnífica, essa música, ela abre perfeitamente. E eu gostei muito dela também, que a letra e o título fala, tipo, estou dentro, é uma coisa de suporte. E ela... O que você quiser fazer, eu tô dentro. E ela vai ficando grandiosa conforme a música vai indo, né? Exatamente. Faixa 2 também é magnífica. Hunter in the Hills, um caçador nas colinas, mais digitada, ela já tem o baixo. É, sim. Tem duas faixas aqui que eu separei o baixo, mas vamos falar dessa. E aí eu tenho a batida e, mais uma vez, o Sopros como destaque gigante nessa faixa. E, cara, ela aqui já tem um pouco mais de agitação do que a anterior. Mas, cara, também é outra faixa incrível. É magnífica. O baixo eu destaco muito nessa faixa. O baixo, não só nessa, mas o baixo que se adapta muito bem ao que a música propõe. Eu entendi muito bem o que ele quis entoar ali, da forma do baixo. Isso é muito bom, muito legal. Ele traz uma coisa do você ver o... Tipo assim, de você estar na pele do caçador, de você estar na colina lá, no monte, sei lá, caçando e todo esse suspense de o caçador estar ali. Faixa 3. As If, que também tem o clipe. Como também tem muita faixa nesse álbum, que traz uma coisa mais emocional, te transpõe. Essa faixa tem muito isso mesmo. Sim. Eu gostei bastante como a forma como o vocola, ele é muito bem colocado. Não, o vocalista, o que eu vou dizer, né? A voz dele não envelhece, não perde a qualidade. É incrível isso. Para caber uma voz de... Como a saúde vocal dele está, assim, realmente muito boa. Uma música também que eu adorei. Esse bicho não deve saber que é um refrigerante gelado. Não é possível, sei lá, não deve... Usar drogas nenhuma, não. Vamos lá. Between the Hollow and the Horn, que seria aí... Bem grande aí, por uma faixa. Mais incrível. Essa daí traz uns detalhezinhos mais de guitarra, né? Tem já os mais de guitarras, fazemos o que... É, me chamou a atenção, ela pega umas partes de guitarra mais diferentes, tem uma... Os riffs interessantes, né? Me surpreendeu de uma positiva. E que traz uma diferença das faixas anteriores, porque as faixas anteriores não trazem isso. Mas não tem muito, né, no álbum que tá, que tá assim, né? E aí é uma das faixas que a gente destaca isso aí. Vamos lá para o título do álbum que você quer dizer. E não sei porquê, é uma das minhas preferidas. Não sei porquê, não sei qual é a vibe que logo de início que ela me transmite. Eu sei porquê. Porque ela lembra as antigas. Tipo, Hunter High and Low. Deve ser. Talvez as mais antigas. É a faixa 1 e essa aí que, assim, uma das minhas, assim, que eu amei de nível que eu ouço, parece que eu começo a flutuar no ar. É uma sensação maravilhosa. Você tá achando que pelo fato do álbum ser recente, tem mais faixa lenta do que a agitada? Achou que não ia ter agitado igual o Check On Me? Erradíssimo. Essa é outra que eu destaco. Bumblebee, mais agitada. O baixo, mais uma vez. Meu top 3, eu acho que tá... Essa, a True North, é a primeira faixa do álbum. Eu acho, assim, que essa também... Essa, Bumblebee, é mais agitada. Talvez seja a mais agitada do álbum, talvez é essa, risco de dizer. Provavelmente. É maravilhosa. Olha o baixo, me surpreendeu. A ritmada também da música é muito interessante. E o vocal também, cara... Incrível. Muito louco. Muito louco mesmo, me surpreendeu. Um pouco mais diferente. Essa é mais pra cima. É. Mas vamos lá para Forest for the Trees. A Floresta para as Águas. Eu acho que é essa que é a faixa realmente que me lembra a Aurora. Eu acho que é essa mesmo, se não me engano. Eu acho que é porque tem essa vibe, né? Da fantasia, da floresta. Na melodia e na letra. E sim, porque ele compara muito a vida da cidade com a floresta. Que o ser humano se acha melhor e tem toda essa questão. Inclusive, a gente tem review do álbum dela. Magnífico. Eu amo aquele álbum. Pelo visto, a galera do canal gostou muito do review. Se você ainda não viu, você curte a Aurora. É a mesma vibe desse álbum. Me fez ser fã da Aurora. Cara, então, essa música também é muito boa e transmite toda aquela vibe. É trilha sonora de filme fácil. Pode colocar em trilha sonora. Sim. Muito boa, né? Easy, easy. Vamos para Bluest of Blue. O azul do mais azul. Claro, o marco, né? Tem como. Os caras estavam cercados de uma fotinha, marco. É tudo azul, né? O álbum magnemático é ali azul. Azul e branco, basicamente. É mesmo, é. Mas vamos lá. Violino e as vozes dele incríveis. Lembra, lembra muito mesmo. As antigas, né, cara? As antigas, muito louco, cara. Essa e a True North são as que mais me trazem as músicas que passam na rádio, por exemplo. Tipo, as músicas que a gente conhece. As músicas aí devem estar tocando já numa JB, numa Sul América Paradiso, né? Pra quem é do Rio aqui. Provavelmente está tocando fácil. Agora vamos para a primeira faixa que eu, eu não sei o marco, mas eu já não curti. Eu pularia, não sei porquê. Eu até gostei dela, eu até gostei dela. Make Me Understand, eu acho que é uma batida, ela já é mais agitada, igual aquela que a gente comentou. Mas ela tem a batida um pouco mais rápida. Só que a bateria, ela não traz essa constância na música. Meio que parece que ela se perde no caminho, não tem o rumo correto e sei lá. É, eu acho que ela não tem constância na música, parece que ela muda várias vezes, né? Mas eu gostei, achei que é uma música, são a segunda mais agitada. A outra é melhor, Bobo B, mas essa também é legal. Cara, a próxima faixa, inclusive tem clipe e olha, ela tem uma letra maravilhosa, cara. Incrível. Quando eu fui ver o clipe, eu falei, cara, não precisa nem ler a tradução. Você já sente na música e já a pegada da letra. Cara, é maravilhosa essa. You have what it takes, que é o que você tem e o que é necessário. Ela é lenta, mas ela é motivadora. Cara, eu merguei, merguei. Cara, que letra incrível, cara. Que composição foda, não tem outra palavra pra falar. Composição maravilhosa. Pôs tantos anos, o Ahá, tem um trabalho de qualidade. Demoraram pra nossa música nova, nova, nova. E não só, não só, não só trabalha de qualidade. Tipo assim, não deixam cair a qualidade, tá ligado? Tipo, não só não deixam cair a qualidade, mas você vê que é uma parada feita com zelo. E com carinho. É, é uma parada, cara, vamos dar atenção pra isso aqui. São 12 faixas, mas... Parece que tiveram todo cuidado, parece que todo detalhe ali de uma sonoridade. Que realmente vai encaixar com uma bolacha que deu tudo muito certo, cara. Agora, a próxima faixa que já também não me pegou, que é Summer Ram, não sei porquê. Não me pegou, é uma faixa que eu pularia, não me interessou, não me pegou essa faixa. É, ela traz uma batida um pouco mais marcada e um teclado que faz umas bagunças ali. Um teclado em que ele é usado, um teclado normal, ele é eletrônico e os sons de piano. Mas pra quem sabe, viu que o tom é muito alto pra ser um piano classicão, né? Mas assim, esses detalhes é o que marca mais essa música, mas também não... E pra fechar o álbum, pra mim, fechou muito bem. O Malort, que é a má lenta e fala de recomeço. Pra mim, fechou muito bem, eu gostaria disso a faixa. Fala de recomeçar, de um ciclo que termina e se recomeça. Então, cara, falando já de um álbum todo, que a gente já falou, ele me lembra muito, não só as raízes norueguesas deles, mas também essa coisa da filosofia, da composição. Tipo, os caras não falaram de um romance direto, eles falaram mais de coisas da vida, sabe? Eu também senti que eles não entraram numa lacração de querer entrar numa modinha, não entraram em modinha nenhuma. Eles falaram o que eles quiseram falar. Cara, é, e teve uma entrevista do vocalista, que eu esqueci o nome agora, sabe o nome do vocalista? Esqueci. É, ele falou numa entrevista que eles, a cada álbum novo, né, som autoral, assim, uma coisa inédita, eles sempre tentam trazer uma mensagem nova, um conceito diferente, não tentam repetir a mesma coisa. Isso eu acho muito maneiro, né? E ele falou, né, que tentaram trazer algo totalmente diferente pra esse álbum. E, cara, pra mim, conseguiram se preparar totalmente pra esse disco, viajaram até a Noruega, foram até lá, lá mesmo no Ártico, lá no Polo Ártico, lá mesmo, e trouxeram uma orquestra e, cara, e um som magnífico, o álbum é maravilhoso. Se você não vai te escutar muito a Rá, eu recomendo, ouve esse disco. Cara, pra mim, assim, nota 9.5 daria pra esse álbum. Por aí, por aí, por aí, por aí. É muito bom, muito bom mesmo. Ele chega muito perto do Hunter High and Low. Pra você que conhece a Rá, ele chega perto do álbum clássico. Que é o Hunter High and Low, querendo ou não, é o de sucesso comercial, de sucesso das rádios, que trouxe músicas que a gente conhece até hoje. Mas, assim, é o álbum que chega muito perto a esse álbum. E o maior destaque que eu daria, assim, é muito difícil, mas de tudo bom aqui, eu acho que é o vocal, porque depois de tantos anos, né, o cara com a idade já, o cara consegue manter a qualidade vocal. Então, eu acho que o destaque eu daria pro vocal mesmo. É, sim, o vocal, a composição me pegou muito nesse álbum. E é magnífico mesmo. Merecia um... Espero, eu espero ter a oportunidade de ir no show do Ará um dia, ver um show desse com uma orquestra tocando esse álbum. É, eles estiveram no Rock in Rio Lisboa, né, que foi maneiro também. Tem o filme, tem o filme desse álbum, você que não tá ligado, já tá no cinema. Falar sobre o backstage e maneiro pra caramba. Maravilhoso. E o que você achou? Exatamente, fala aí, comenta aí o que você achou. Que orgulho do Ará, tá aí até hoje o Ará, que orgulho, cara. E a gente tinha que fazer... Da vez a gente tá falando deles, né, muito maneiro. A gente tinha que fazer um review, mano, desses caras coroões aí que tão, esses coroas que tão tirando onda. Exatamente. Comenta aí o que você achou, deixa o like se não deixou ainda, se inscreva no canal, arruma a minha inscrito, cara, fica plugado, valeu demais, galera. Valeu. Incrível.